DJ Maquinho, sangue bom, sangue bom de verdade né, tá ligado, ó, ó Meia, meia, dois escape, ou então de Tiger que eu vou partir O copão tá na mão, com a morena do lado e o solzão refletindo na zumbi Já liguei os parceiros, só o mínimo no bonde, jet na cidade Mandei o disfarçado no pote, varas no bigode, mais tarde tem baile na comunidade Os menota o flaco, várias vagabunda querendo se envolver Eu tô cheio do pataco, ela diz que me ama, tô pagando pra ver Mete o set no santa, vários cartão clonado que hoje é sem estresse Minha vida tá ganha, e o extrato bancário parece o CPF Lancei um esportejo, lacrei no G5 que quem tá de fora não me vê no toque Mais tarde tem fight no QG da Bat, ela se capacita com Jack Siroc Hoje o pai tá forte, elas tenta dar o golpe só que eu não sou otário Os bico nem se envolve, e as piranha que é nada no bolso que é um aquário O sol tá no bigode, você dá o desce que sua amiga tá querendo ir pro bate Caso cê não queira deixa ela subir e pina o rabetão na clava, zack Caso cê não queira deixa ela subir e pina o rabetão na clava, zack Caso cê não queira deixa ela subir Tô 18 filmada, eu ataquei no baile e os bico não entende nada Eu tô na lacosteira gastando milhões e hoje não tem dó pra tafada Já que o pai tá forte, só jogando sujo, hoje eu pego a mais cobiçada Traziu 18 anos com gelo de cu que deixa que o santa paga Tô 18 filmada, eu ataquei no baile e os bico não entende nada Eu tô na lacosteira gastando milhões e hoje não tem dó pra tafada Já que o pai tá forte, só jogando sujo, hoje eu como a mais cobiçada Traziu 18 anos com gelo de cu que deixa que o santa paga Traziu 18 anos com gelo de cu que deixa que o santa paga Lancei um esportejo, lacrei no G5 que quem tá de fora não me vê no toque Mais tarde tem fight no QG da bate, ela se capacita com Jack Siroc Só que hoje o pai tá forte, elas tenta dar o golpe só que eu não sou otário Os bico nem se envolve, e as piranha que é nada no bolso que é um aquário Vou soltar no bigode, você dá o desce que sua amiga tá querendo ir pro bate Caso cê não queira deixa ela subir e pina o rabetão na Kavazaki Caso cê não queira deixa ela subir e pina o rabetão na Kavazaki Caso cê não queira deixa ela subir Com o tesouro filmada, eu ataquei no baile e os bico não entende nada Eu tô na lacosteira gastando milhões e hoje não tem dó pra tafada Já que o pai tá forte, só jogando sujo, hoje eu como a mais cobiçada Traz um 18 anos com gelo de cookie, deixa aqui o santa paga Traz um 18 anos com gelo de cookie, deixa aqui o santa paga DJ Marquinho sangue bom, sangue bom de verdade né, tá ligado Uh, 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 uh Tchau.